O Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura 2025-2028 dá sequência a esta conversa inicial com os 21 parlamentares eleitos no pleito de 6 de outubro e que estarão a partir de 1º de janeiro aqui na Casa Legislativa. Hoje nós recebemos aqui a vereadora Marina Calegaro, ela que emplacou o segundo mandato consecutivo com 2.354 votos. Muito obrigado vereadora, seja bem-vinda. De largada lhe pergunto a que a senhora acredita essa expressiva votação? É uma satisfação estar aqui conversando, agora reeleita, é tão importante a reeleição de um mandato e eu acredito que é fruto de um trabalho voltado para o povo, porque quando a gente trabalha com dedicação, olhando para as pessoas, naquela simples demanda que muitas vezes transforma a vida de uma pessoa, a gente consegue o reconhecimento e estar representando o povo de Santa Maria, uma grande satisfação. E eu vejo que o nosso mandato foi novamente consagrado nas urnas com uma votação expressiva, fruto de muito trabalho, de muito diálogo perto das pessoas, perto do povo, daqueles que precisam do olhar dos representantes. E vereadora, a efeito de comparação 2020 foram mais de 1.600 votos, agora 2.354, a senhora conseguiu mais de 700 votos. Também passa muito por uma situação, vou abordar aqui de ordem cronológica. No primeiro ano do mandato da senhora, 2021, era o ano ainda sobre os efeitos da pandemia, a senhora conseguiu viabilizar o auxílio inclusivo. Eu penso que também foi fruto da construção da política pública. Eu sempre falo aqui, com a comunidade, com todos os políticos, independente de ideologia partidária, independente dos nossos partidos políticos, às vezes eu sou uma vereadora de oposição, mas que a gente tem que construir e fortalecer a política pública. E o auxílio inclusivo, que era um programa de renda básica de cidadania, foi este exemplo. Nós dialogamos com todos os partidos aqui da Casa Legislativa, com o Poder Executivo, para que tivesse a sensibilidade, num período tão crítico, onde as pessoas passavam necessidade do básico, que é a alimentação na mesa, a garantia da comida, combate à fome à miséria. E a gente construiu e fortaleceu política pública a partir de um diálogo com a sociedade, com a política local e, principalmente, em benefício do povo, que foi o auxílio que beneficiou 8.111 famílias. E eu tenho muito orgulho, Marcelo, de ter apresentado essa proposta e de ter construído política pública para a nossa cidade. Vereadora, uma outra questão que a senhora pautou foi um projeto de lei complementar, tanto que a prefeitura, depois, na sequência, acatou e virou uma pauta que passou aqui pela casa, que a senhora propôs que houvesse equiparação da licença maternidade às servidoras do município, a efeito de comparação do que se tem com as servidoras do Executivo Federal. Sim, foi um projeto de lei que nasce a partir de uma sugestão da Procuradoria Especial da Mulher, onde, pela segunda oportunidade, exemplo do projeto de lei que eu falei anteriormente, nós conseguimos emplacar um projeto de lei sugestão. E eu fiquei muito feliz porque foi professoras que me procuraram, que elas tinham necessidade, elas perdiam direitos no momento que não era equiparado seis meses, elas tinham quatro meses de licença maternidade. para os homens também teve ampliação de sete para 15 dias, então também beneficiou a categoria masculina. E a gente tem muita felicidade de ter proposto, do Executivo também ter entendido a necessidade da regulamentação de uma lei que já vinha há muitos anos, a nível federal, se não me falha a memória, 2008, tendo que ter sido regulamentada e não tinha sido. E agora, nessa legislatura, a partir de um projeto de sugestão nosso, com uma construção com os sindicatos, com os servidores e as servidoras públicas, nasce uma lei importante no município, onde garante às nossas mulheres seis meses de licença maternidade. E eu tenho muita felicidade também, porque fui mãe nesse período, sei o quanto é importante ter disponibilidade de horário. Eu, que tenho uma agenda mais flexível, consegui manter meu mandato mesmo com a maternidade, mas muitas mulheres, é diferente a rotina. E, com certeza, para elas vai ter um significado muito grande. Fica na história da cidade essa lei. Vereadora, falando sobre mulheres, a senhora esteve à frente da Procuradoria da Mulher no triâneo 2021, 2022, 2023. Essa é uma pauta muito cara, muito sensível à senhora. Queria que a senhora falasse também, porque, por mais que seja conhecida, ainda há pessoas que desconhecem essa Procuradoria, este espaço que as mulheres têm aqui para recorrer ao Legislativo. A Procuradoria da Mulher nasce a partir de um projeto de lei também, que eu apresentei para a mesa diretora da casa, onde teve a sensibilidade de todos os parlamentares. A mesa diretora, na época, no primeiro ano dessa legislatura, apresentou uma lei, a partir da nossa sugestão, foi no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Fiz questão de simbolizar a data com essa sugestão nossa. E ela foi acatada. A Procuradoria é um órgão efetivo aqui da casa. Eu acolhi mais de 50 casos de mulheres aqui dentro, não só vítimas de violência, a violência doméstica, mas também, às vezes, vítimas da violência institucional, da falta de uma política pública, como a questão da habitação, como a questão de um tratamento na área da assistência social. Muitas vezes, as mulheres buscam os serviços, têm falta de informação, e elas não tinham orientação e buscavam a Procuradoria da Mulher. Buscam, não é? Criamos o Espaço de Amamentação junto à Procuradoria, um espaço que é um fraudário também, que é um espaço tão simples, que vários órgãos deveriam ter, mas nem todos têm. E a gente também instituiu aqui dentro da casa. Então, é política pública para as nossas mulheres, combatendo a violência, discutindo a pauta de gênero, defendendo direitos iguais para homens e mulheres e fortalecendo a representatividade. Então, foi um projeto, para mim, único, sim, a primeira casa legislativa da região central a ter Procuradoria Especial da Mulher. E queremos cada vez mais fortalecer esse espaço, que as mulheres se sintam representadas, que as mulheres procurem essa casa quando tiver problemas de qualquer natureza, para que a gente possa acolhê-las e ajudá-las. Vereadora, projetando já a próxima legislatura para o período de 2025 a 2028, certamente que a senhora cogita ou imagina que seja possível retomar e estar à frente da Procuradoria da Mulher novamente neste período dos próximos quatro anos? É um desejo meu, né? Seguir esse trabalho. Com certeza vou lutar para estar lá, para estar representando as mulheres, estar debatendo temas da área da saúde, da área social, da área do empreendedorismo das mulheres também. Acho que a gente tem que fortalecer mais essa área. Muitas mulheres são empreendedoras e precisam também do nosso reconhecimento e a gente também quer fortalecer essa pauta. Porque, para a gente combater violência, Marcelo, a gente precisa dar autonomia para as mulheres. E, para isso, a gente precisa debater e fortalecer a política pública. E eu, com certeza, gostaria muito de estar à frente da Procuradoria para defender as nossas mulheres e representá-las aqui nessa casa, já que tive voto de muitas mulheres que gostaram do nosso mandato, que quiseram a nossa reeleição e que querem que a gente continue à frente desse espaço. Vereadora, a representatividade feminina na próxima legislatura teve uma queda, se comparado com a atual legislatura. Duas mulheres que acabaram, uma concorreu ao pleito executivo municipal, a outra não foi reeleita. Ainda assim, o número de mulheres aqui no Parlamento Santa Mariense para o período de 2025 a 2028 teve uma queda. Nós lamentamos, né? Era uma pauta que eu sempre falava na tribuna, que já havia ocorrido isso na outra legislatura. É um desafio para nós, mulheres, porque a gente entende que a gente gostaria que nós tivéssemos uma Câmara com mais equidade, com mais representatividade, 50% de homens, 50% de mulheres. É um desafio que nós temos, não só nós representantes, mas como os partidos políticos, o poder público. Precisamos fazer com que as mulheres se insiram mais no processo. Mas isso é um trabalho árduo, é um trabalho de muita consciência, de muita disciplina nossa, né? Mas a gente acredita que isso pode vir a mudar. É só nós travarmos um debate e um diálogo constante para que outras mulheres queiram participar do processo, né? Queiram vir, queiram concorrer, queiram se inserir. E os partidos também precisam, cada vez mais, fortalecer a vinda dessas mulheres. Eu, né? O nosso partido elegeu duas mulheres, então eu estou muito satisfeita com o resultado eleitoral do meu partido político, mas eu entendo que os outros também precisam trabalhar e fortalecer mais para que as mulheres venham participar do processo e ganhem as eleições, né? E aqui a gente tem a mais representatividade feminina. Vereadora, nessa questão de diálogo constante que a senhora apontou, representatividade, Santa Maria vai ter pela primeira vez uma vice-prefeita para os próximos quatro anos. De que forma também a senhora pretende procurar a vice-prefeita para trazer as pautas que a senhora sabe que são caras ao seu mandato, que são do interesse também da sociedade, em especial das mulheres? Como eu falei anteriormente, eu continuarei uma vereadora de oposição, mas, acima de tudo, dialogando. Porque entendo que quem precisa dos seus representantes é o povo, independente das nossas divergências políticas, ideológicas, eu quero que a população seja bem assistida, eu quero que o povo de Santa Maria tenha uma infraestrutura na frente da sua casa, tenha um posto de saúde, tenha escola, tenha um centro de referência para as mulheres, que eu ajudei também a construir nessa gestão. Então, Marcelo, independente de eu ser uma vereadora de oposição, eu sou uma vereadora de diálogo, construção política, construção coletiva. E, obviamente, que vou conversar com a vice-prefeita, é uma mulher, a gente já estabelecia diálogos quando ela era secretária de Educação e continuarei dentro dessa linha de trabalho, porque eu entendo que o povo de Santa Maria não pode sofrer com as nossas divergências e tem que ter uma política pública forte. É isso que nós vamos fazer durante os quatro anos que aqui eu estiver. vereadora, o seu mandato, ele é muito também identificado, ligado à deputada federal Maria do Rosário, que, entre aspas, é uma fiadora, no bom sentido, eu digo, assim como tantos outros políticos que têm seus fiadores, seus padrinhos, no caso, a senhora tem essa relação muito próxima, tanto é que as pessoas aqui no Legislativo sabem que a senhora é a representação dela também, tem esse canal direto. De que forma surgiu essa proximidade entre a senhora e a deputada, que chegou a ir para o segundo turno, também fez uma votação expressiva na capital gaúcha? Nós, na verdade, eu sou filiada ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores há 20 anos. Fiz esse ano 20 anos de filiação partidária. Em 2016, até nós falávamos antes de começar a nossa entrevista, eu concorri pela primeira vez e tive a oportunidade de ter uma ligação com a deputada, no qual a gente começou a ter um alinhamento político de pautas, para depois a gente ter uma proximidade. Foi uma construção de muito tempo, hoje a gente faz parte do mesmo campo político, eu tenho muito orgulho dela, da construção que a gente tem, porque é uma construção política de pautas voltada para as mulheres, voltada para criança e adolescente, voltada para a política pública, para aqueles que mais precisam. E foi a partir disso. É uma construção, não foi algo combinado, foi a partir de um alinhamento de pautas que a gente começou a trabalhar juntas. E isso começou aos poucos e hoje vem se fortalecendo cada vez mais e a gente cada vez mais está de mãos dadas, trabalhando por política pública e representando as nossas mulheres, principalmente. Vereador, o seu mandato é predominantemente feminino. A senhora tem também uma outra bandeira que é muito cara, a senhora, que é o combate à LGBTfobia. De que forma a senhora, que deu visibilidade a este tema aqui na casa, vai buscar com que isso seja sendo pauta também para os próximos quatro anos. Queremos muito que essa pauta seja cada vez mais debatida, porque para que a gente possa fortalecer a pauta LGBTQI, APN+, a gente ainda precisa avançar muito na política pública, mas para isso eu sempre digo que tem que estabelecer diálogo. Diálogo com os órgãos, executivo, legislativo, poder judiciário também, para que a gente possa cada vez mais abrir um canal de diálogo, respeito, conversas. E é isso que a gente vem fomentando a partir do Janeiro Lilás. Várias atividades fizemos aqui na casa, a partir de projetos junto com a Universidade Federal de Santa Maria, com a Casa Verônica. E isso vem sendo dado visibilidade, sendo fortalecido. A gente faz também dentro do mandato a troca, a retificação de nome, que traz dignidade para essas pessoas, tanto mulheres quanto homens trans. e eu vejo isso muito importante. É um canal de diálogo que o nosso mandato abre com a sociedade, mas a gente precisa ainda avançar muito. Eu sou a vereadora que ganhei também o selo Homofobia Não Tem Lugar, que é aqui dentro da casa. Foi a única vereadora que recebeu esse selo. a partir de uma construção do Fórum da Diversidade, que nasce o Fórum da Diversidade, também a partir do projeto de lei Janeiro Lilás, que foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei, que é uma lei, e que a gente trabalha no mês de janeiro a pauta da visibilidade trans. Mas, na verdade, a gente acabou fazendo que criasse também esse Fórum da Diversidade. porque é só com diálogo, Marcelo, com muita construção coletiva, que a gente vai avançar nas pautas. E, principalmente, manter o respeito, que esse, acima de tudo, deve ser preservado. E essa comunidade sente muito a falta de respeito, e eu venho lutando por isso aqui dentro dessa casa. Vereadora, a gente chegou ao fim da nossa entrevista, mas antes peço que a senhora se dirija aos seus eleitores e também à sociedade santamareense. E, Diego, o que se pode esperar da Marina Calegaro neste segundo mandato, a partir de 2025? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, agradecer ao povo de Santa Maria, que votou em mim, que acreditou nesta vereadora, a confiança de permanecer aqui dentro dessa casa. E a gente está muito otimista, muito feliz por continuar esse mandato, que é representativo, que é um mandato do povo de Santa Maria, que eu disse isso muito na minha campanha eleitoral. E é o nosso mandato que é, cada vez mais, fortalecer a política a partir da construção coletiva, a partir do diálogo permanente nos bairros, nas vilas, no centro da cidade, porque é só com muito diálogo que a gente vai avançar na política pública. E eu estou muito feliz mesmo de poder estar representando as pessoas, de dar continuidade, porque a gente entende que é um mandato necessário, é um mandato importante, um mandato que está nas lutas, que está na frente e que quer, cada vez mais, fortalecer a política da nossa cidade com seriedade, com compromisso e perto de cada uma e de cada um. Obrigado, vereadora Marina Calegaro, do Partido dos Trabalhadores. Ela que emplacou o segundo mandato consecutivo. Você conferiu esta entrevista. Você também pode acessar o TV Câmara no YouTube, TV Câmara Santa Maria, também no canal 18.2, neste espaço em que estamos trazendo aqui os parlamentares eleitos para a próxima legislatura, com começo em 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado, vereadora Marina Calegaro. Boa sorte, bom mandato à senhora.